E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Game Sims O vídeo de hoje é o vídeo de uma construção de uma casa Uma casa? Gente, eu não sei dar nome pra casa, tá legal? Eu só vou construindo as casas e saio o que vocês estão vendo aí Eu geralmente não tenho um termo muito bem definido para as casas Mas é só uma casa mais moderna, familiar e tudo mais Então ela foi construída lá em Bridleton Bay E acho que esse terreno ficou bem legal, a luz ficou bem boa Ele tem uma entradinha assim Então acho que ficou um terreno bem bacana Ficou uma casa relativamente grande, tem três quartos E eu acho que é três quartos que tem sim E eu fiz ela já tem um tempo, então esse vídeo já está sendo feito há um tempo Acho que antes, quando eu terminei de fazer Quando o vídeo do apartamento que vocês viram, que foi o último vídeo, saiu Eu já tinha feito essa casa Então eu estou narrando na quinta-feira, no mesmo dia que saiu o vídeo do apartamento Então fica ligado, comenta cedo no vídeo, deixe o seu comentário Que se você quiser aparecer aqui no canal Porque eu geralmente estou fazendo as narrações agora mais cedo e tudo mais Então comenta no vídeo se você quer que o seu comentário apareça no próximo Se você não comentou até que perdeu, você só vai aparecer no próximo vídeo Então é basicamente isso Lembrando que se você gosta dessas construções que eu faço Se inscreve no canal para a gente chegar a dois mil inscritos até o meio do ano Até julho Mais ou menos a nossa meta aqui para o canal Então, hashtag, rumo a 2k Que se a gente conseguir chegar a 2k até julho vai ser muito bom E lembrando que se você quer ver conteúdo exclusivo aqui do canal Seja em construção, seja em decoração, participar de enquetes, perguntas Decidir, definir os próximos vídeos aqui do canal Me segue no Instagram Que é arroba gamesinzum, vai estar aqui na descrição também Que por lá que eu faço todas essas coisas, tá bom? Lembrando que se você quer se tornar patrocinador aqui do canal também E se tornar um sim supremo aqui do canal Vai ter link aqui na descrição também, tá? Tem vantagens, alguns benefícios e tudo mais Então, já sabe Link aqui na descrição para tudo Lembrando que se você quiser baixar essa carta e colocar aí no seu jogo também Vai ter link aqui na descrição para você fazer download e colocar na sua pastinha aí do jogo, tá? Essa casa não tem conteúdo personalizado, como vocês sabem, né? Então, ela é totalmente com o conteúdo do jogo Eu não sei quantos pacotes eu usei nessa construção, foram muitos Não é porque eu não vou vendo, assim, cada pacote que eu uso Nem construção que eu faço específica Com alguns pacotes ou só com o jogo base E lembrando que se vocês querem casa só com o jogo base Comenta aqui embaixo também para mim Saber se vocês querem casa só com o jogo base, né? Já faz tempo que eu fiz Uma casa só com o jogo base Então, comenta aqui embaixo se vocês querem casas com o jogo base, beleza? Eu estou fazendo a entrada da casa, a fachada da casa e tudo mais Ela tem uma aparência meio moderna, meio tradicional Né? Assim, minhas retas Um telhado diferentinho aqui e ali Algumas colunas, né? Estou fazendo agora a parte de trás da casa Que é a parte de lazer com piscina Mas essa piscina ficou bem legal Eu gostei bastante dela Ela vai ter umas cachoeiras assim no meio Vai ter área de churrascaria De churrascarial E fazer área gourmet, digamos assim, né? Uma área ali para você achar seu churrasco Seu churrasco quente aqui no jogo, né? Vai ter também uma parte de lavanderia assim mais simples Do outro lado Vai ter uma estufa Vai ter estobogão Vai ter bar aí aí fora Vai ter banquinho Vai ter sofá Vai ter muita coisa aí nessa parte externa, tá? Essa parte externa Ela não ocupou todo o terreno Porque era um terreno bem grande, né? E eu também não tinha tanta coisa para fazer assim E tudo mais Então acabou que ficou uma parte mais concentrada De um lado da casa A parte de lavanderia E do outro lado mais a estufa Né? Ficou uma estufa bem grandinho Assim, tudo mais Eu só esqueci de colocar Aquele negócio de plantação, né? Aquele vaso de plantação Mas caso vocês baixem Coloquem aí É bem facinho E pode ficar do gosto de vocês também, né? Vamos lá Que eu tenho que ler os comentários Do vídeo da casa familiar Né? Os novos comentários que chegaram Deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui, né? Tá, eu acho que eu achei aqui A Camila Charles comentou Por que eu não faço a casa dos meus sonhos, né? No The Sims E que a casa ficou muito bonita, né? Muito obrigada pelo seu comentário E a casa dos meus sonhos Vai sair sim no The Sims Algum dia vai sair Mas não vai ser agora Né? Eu vou deixar o canal, né? Completar algumas marcas Quem sabe nos dois mil inscritos Eu não posso fazer a casa dos meus sonhos No The Sims, né? Com os pacotes atuais, né? A gente não sabe quais outros pacotes Vão vir aí no futuro Novos objetos legais que podem vir, né? Então eu posso tentar fazer assim Nos dois mil inscritos A casa dos meus sonhos Aqui no The Sims Vamos ver aqui A Nai Ju aqui Comentou que tá louco pra jogar The Sims 4 E ela tá trabalhando muito Pra comprar o computador, né? Então Eu espero que você consiga jogar Logo The Sims 4, né? É uma galera que a gente comentou Que eu adoro o jeito que eu decoro as casas E que tá muito bonita Lembrando que esses comentários São da casa Né? De campo lá e tal A Letícia Santos comentou Que ela tá apaixonada por essa casa E que tá linda demais E que eu arraso nas construções Muito obrigada, Letícia Pelo seu comentário E fico feliz que você tenha gostado Esses foram os últimos comentários Que chegaram Lá na construção da casa familiar No interior, né? E tudo mais Então a gente vai agora Para os comentários Do apartamento de mãe solo Né? E vamos ver aqui A Fernanda comentou Que o apartamento ficou lindo Que ela adorou a decoração E que se eu perguntou Ela perguntou, né? Se eu pretendo fazer Mais apartamentos E eu pretendo fazer Mais apartamentos Mas vai depender Tudo de vocês, né? Se vocês deram feedback legal No vídeo do apartamento Derem o like de vocês E tudo mais Essas coisas ajudam a gente A ter mais uma ideia Do que trazer pro canal Porque se eu trouxer apartamentos E poucas pessoas virem E tudo mais E vocês vão gostarem Eu tenho que parar, né? Porque o canal é movido De vídeos E tudo mais Então Continuem apoiando Os apartamentos Que vai estar saindo Apartamentos sim Eu inclusive Já fiz uma enquete Lá no meu Instagram Se você não segue Segue lá Perguntando Qual tipo de apartamento Vocês querem Pro próximo vídeo De apartamentos E lembrando Que eu tenho uma playlist Aqui no canal De apartamentos Que eu já fiz antes, né? Vamos ver aqui A Márcia Matias Comentou que ficou Muito linda E... Referente A construção anterior Que a casinha Ficou mais linda, né? Que ela ficou Com vontade de morar lá Então ela fez Um comentário De um vídeo Falando de outro vídeo Então Foi uma Um crossover Bem legal O E-Sabe Comentou que ficou Tudo muito bonito E pra mim fazer Mais apartamentos Anitta Meira Comentou que eu arrasei Que eu podia reformar Casas de inscritos, né? E... Que vocês podem mandar Então Eu já tava pensando Em fazer isso Há muito tempo Até soltei lá No Instagram Uma vez, já tá? Mas se vocês querem Que eu reforme Casas de vocês Né? Se vocês querem Que se vire um quadro Aqui do canal Reformando a casa De inscritos Entrem lá No nosso grupo Do Facebook Que é o Sims Club Que por lá Você vai poder Mandar a sua casinha É pra mim Poder reformar Então É isso Se vocês querem Que eu reforme Casas de vocês Mandam lá No nosso grupo Do Facebook Também tem link Aqui na descrição Né? É só mandar lá O link Pra mim poder Fazer a casa Reformar a casa De vocês E tudo mais, né? A Fabiana Rodrigues Comentou que o AP Ficou muito bonito E que ela adora E que ela adora Como eu Faço as construções Sem CP Mas que elas ficam Bem legais Assim como Sem CP mesmo E pra mim Trazer Uma casa Grande E tal Ou um apartamento Grande também De dois andais Eu acho, né? Que ela tava falando Então a construção Grande vai sair Sim Mas vai demorar Um pouco Pra eu sair Né? A construção grande Que eu tô fazendo Mas aí vai dar certo Essa construção Que vocês estão vendo Aqui também É uma construção Maior Não é de uma casa Maior Então Espero que você Fique satisfeita Rafael Que ela é uma gambiarra Que eu fiz com a mesa De deixar a mesa Quadrada E uma mesa redonda Essa é uma gambiarra Que eu já fiz Há muito, muito tempo Atrás Eu acho que a primeira Vez que eu fiz Essa gambiarra Foi na Mansão Das Fadas Na Mansão Da Fada Uma coisa assim Que eu fiz No canal Há muito tempo Atrás Se você não viu Procura aí embaixo Que é um vídeo De uma casa Que eu gosto muito Inclusive Né? Vamos ver aqui A Nicole E a Lana Comentou Que Ela gosta Ela gostou muito Desse apartamento Que ficou legal E eu vim continuar Fazendo apartamentos Então nesses comentários Pelo que eu tô lendo aqui Vocês gostam muito De apartamentos Né? Então pode ser que Venham muitos apartamentos Aqui pro canal Né? De agora em diante Já que eu vi Que vocês gostam tanto Né? Vamos ver aqui A Malu Silva Comentou que o apartamento Ficou lindo Que ela super usaria Ele no jogo dela Né? E olha que ela nem gosta De jogar tanto Em apartamento Então eu fico feliz Que você tenha gostado Do apartamento Tanto assim A ponto de querer Botar ele no seu jogo Já que você não Faz costume de usar Né? E uma coisa Que eu queria falar Sobre esse apartamento É que eu não consegui Pegar a parte Da varanda Né? Eu não sei Por que a parte Da varanda Não vai Eu acho Que é uma Comodo A parte Ou não sei Se que faz parte De um cômodo Assim Mas já não foi Né? Eu não consegui Colocar Então Como vocês Assistiram o vídeo E vocês quiserem Colocar esse apartamento No jogo de vocês É só vocês Fazerem a varanda Mais ou menos igual Não ficou tão difícil Eu não coloquei Tantos objetos Diferentes Assim Né? O Vitor Amante Comentou Que ele adoro demais Esse apartamento E que eu podia Fazer Uma casa Em estilo medieval Essa é uma sugestão Bem interessante Fazer uma casa Em estilo medieval Geralmente as pessoas Fazem castelos Em estilos medievais Mas uma casa Também seria Bem interessante Né? E se você não viu Vitor Aqui no canal Tem o Vilo da Vila Medieval Né? Caso você não tenha visto Ainda Aí, né? Tem Tem esse vídeo No canal É o segundo vídeo Aqui do canal Faz muito Muito tempo Pode ser que nem Seja tão bom Assim Né? Mas enfim Fica a sugestão Dele aí Né? A Alana Anderson Cunha A Alana Anderson Na verdade Cunha Comentou que ficou legal E que E que o espaço O espaço Aberto Né? O comandos abertos Combina bastante Com o apartamento A Jaqueline Play Comentou que ela gosta Muito do meu canal E Como eu consegui Monetizar o canal Tão rápido E ela acabou De se inscrever Né? Ela fez uma pergunta De como eu consegui Monetizar o canal Tão rápido Eu acho que eu consegui Monetizar o canal Tão rápido Porque a gente tem que Conseguir um número De horas Né? As quatro primeiras Mil horas De vídeo Né? Do pessoal assistido E ter mil inscritos A gente tem que ter Esses dois requisitos Pra poder monetizar o canal E eu consegui Graças a vocês Né? Claro Primeiramente E também Porque eu postei Muitos vídeos Né? Já tem mais de Cento e noventa Vídeos Aqui no canal Então foram muitos Vídeos mesmo A gente inclusive Bateu a marca De cem mil visualizações Ao todo Aqui no canal Né? Então eu quero agradecer Muito a vocês Por essas marcas E sobre a monetização No canal Não Não fiquei muito abismado Se eu conseguir monetizar Porque não é nada Ainda Não tem nada Ainda Entrando no canal Mas quem sabe Um dia Né? Vamos ver aqui A Nicole Mota Comentou que ficou linda E que eu podia Ter um apartamento Pra família E Nicole Eu não sei Se você já viu Mas tem um apartamento Pra família Que sim Um apartamento Básico Familiar Tem um apartamento Clean Pra família Todos os apartamentos Que eu fiz Que são maiores Servem pra uma família A Longat Comentou que Ela nunca decorou Um apartamento Que ela ficou com vontade Depois de ver o vídeo E que ela amou Aquela mesa Todas juntas Pra fazer uma mesa redonda E eu pensei Que vocês já conheciam Esse truque Da mesa redonda Mas acho que Muita gente não conhece E é basicamente Só você juntar Várias mesas Com ângulos diferentes Que vai dar Uma mesa redonda Pode ser Uma mesinha de centro Pode ser Essa mesa de sala De jantar Então é isso Daniel Daniel Dias Dias Comentou Que ele gostou Muito do apartamento Que ficou leve Bonito Com um clima suave E moderno O Leonardo Sims Comentou Que ficou muito Incrível O apartamento E que ele gostou Muito E a Erika Machado Só comentou emojis Então Muito obrigada Pelos comentários De vocês Eu agradeço Muito Que vocês comentaram No vídeo Que vocês gostaram Do apartamento Também E lembrando Mais uma vez Se você está gostando Do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho De notificação Se torne membro Aqui do canal Também E o vídeo está Basicamente terminando Eu já estou fazendo O segundo quarto Que o primeiro quarto É um quarto mais adolescente Ou de uma criança Esse quarto É mais para uma estrela De cinema Quem sabe E esse quarto É um quarto Mais sério Mais escritório Talvez Um quarto escritório E eu gostei Bastante dele Agora a gente está chegando No final Espero que vocês tenham gostado Da decoração E da parte externa Também E eu acho que é isso Eu vou deixar vocês por aqui Não esquece de me seguir Nas redes sociais Caso você queira Conteúdo exclusivo Que tem lá no Instagram E é isso Obrigado por assistir Até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau